Nessa semana, um dos assuntos que mais escandalizou os brasileiros nem foi o julgamento do Lula, mas foi a entrada de uma família no Big Brother. E o que aconteceu lá dentro, o que tá acontecendo na verdade ainda, né, pelo que eu tenho lido e que eu tenho ouvido, é que nessa família aí há um relacionamento muito estranho entre o pai e a filha, muito bizarro, de uma intimidade um pouco estranha, que tem incomodado as pessoas aí. Muita gente tem pedido pra que essa família saia do Big Brother, porque as pessoas estão escandalizadas com isso, porque o pai dá beijo na boca da filha, ela tem uns 20 anos, e parece que ele pega nas partes íntimas dela, e agora, ontem, um monte de ontem, teve uma cena lá no qual ele perguntou se ela tava de calcinha já, né, ela tava se trocando, e ela falou que estava, e ele foi lá e levantou um pouco a roupa dela pra ver se ela tava de fato. E assim, a princípio as pessoas ficaram muito escandalizadas, estão escandalizadas ainda, e eu dei uma olhada nos vídeos, não tive uma opinião muito bem informada sobre isso, porque algumas cenas não tinham áudio, algumas cenas estavam um pouco... Em vez de definir o que tava acontecendo ali, a questão que eu tenho, assim, olhando essas cenas e vendo a polêmica, primeiro, é que esse pai é um sem noção, é alguém, sabe, que não percebeu que a filha cresceu, e ainda trata como se tivesse 5, 6 anos. Eu até tava falando com a minha esposa ontem, a gente tem um filho de 4 anos aqui, e se a gente sente um cheiro estranho, a gente já vai conferir se a cueca dele não tá com alguma coisa, e isso porque ele tem 4 anos. Se ele tivesse 20 anos e eu fizesse isso, isso ia ser bem estranho, ia ser bem incômodo e bem desconfortável. E por outro lado, o que há também, também é bom a gente entender isso, as raízes desse escândalo, as raízes desse choque cultural e moral entre os brasileiros. Primeiro, tem parte com um dos tabus mais primitivos da nossa espécie, um dos mais universais também, que é o tabu do incesto. Tem a beleza pra história com a necessidade de relacionamentos intergrupos. Foi estudado pelo Lévi-Strauss, A teoria dele é de que, pras famílias criarem vínculos entre elas, diferentes famílias, diferentes povos, diferentes grupos, havia esse casamento intergrupos pra você aumentar a coesão social. Porque se houver um casamento entre familiares, isso vai, aos poucos, minando esses relacionamentos. Então isso é inconsciente, isso não é pensado, mas ao longo da história se desenvolveu assim. Então hoje, há uma versão terrível e tremenda entre relacionamentos incestuosos, ou que pareçam ser incestuosos, que é nesse caso, o pai beijando a filha, soa muito estranho pra muita gente, e as pessoas ficam chocadas. Isso me trouxe à mente um caso de 2009 no Brasil, em que um italiano estava no Ceará, na praia lá, e ele beijou a filha dele de oito anos, eu acho, na boca, e os brasileiros ficaram escandalizados, ficaram chocados, chamaram a polícia, ele foi preso, e acho que isso, sabe, falta um pouco compreender as diferenças culturais, nesse caso do italiano, pelo menos, as diferenças culturais, muito diferente de um país pro outro. Vou até pôr uma foto aqui do presidente da Rússia, o Brezhnev, beijando o presidente da Alemanha oriental, então, na boca, é um costume dos russos, dos homens russos, beijando a boca, não sei se ainda hoje é assim, mas já foi, isso pra eles não é nada chocante. E mesmo aqui na Europa, né, você vê o nudismo disseminado em muitos países, você vai numa praia normal, com pessoas com biquíni, com maiô, e outras pessoas do lado ali, nuas, totalmente nuas, peladas, não apenas só pelés, então, a noção de liberdade, de moralidade, ela oscila um pouco de um país pro outro, e talvez, em alguns contextos, em alguns países, beijar na boca da filha ou do filho não é um problema, não é tão chocante assim. E, por outro lado, eu vejo também que essa questão de moralidade no Brasil tem muito a ver com a moral cristã, judaico-cristã, né, porque o judaísmo tem muitas interdições, tem muita questão da pureza, sabe, de comportamentos repreensíveis, existe mais de 600 repreensões no Antigo Testamento, então, isso tem muito a ver com essa noção de moralidade cristã mesmo, de proibir e de penalizar e de ser pecado, sabe, então, pro brasileiro que é muito religioso, muito cristão, né, e mesmo sendo evangélico, tem essa herança, essa tradição católica no Brasil, e eu vejo que isso influencia muito esses escândalos, não apenas esse, mas vários outros escândalos que envolvem até a arte, ou até outros assuntos, no qual as pessoas que não estão habituadas com certos comportamentos acabam se chocando e se escandalizando. Se é condenável ou não, essa é outra questão, esse é outro debate, mas eu quis realmente entender a origem desse escândalo, a origem dessa aversão, dessa rejeição a esse tipo de comportamento. Eu quero saber se vocês viram esse caso aí do Big Brother, se vocês ouviram falar aí sobre o pai beijando a filha, sobre o pai, sabe, com essas intimidades com a filha, que são bizarras, são bem estranhas pra muita gente mesmo, e o que você pensa sobre isso? Se isso é errado, se isso é imoral, se o pai não deve fazer isso com a filha, o sistema de ambiente familiar, as pessoas têm a liberdade de criar suas próprias regras de relacionamento e ter certos comportamentos que às vezes não é tão aceito fora. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!